Bom, vou fazer um vídeo aqui mostrando como que monta o amortecedor do C4 Toda a linha PSA, Peugeot 307, Peugeot 408 Diversos carros que utilizam essa plataforma da PSA E utilizam esse modelo de amortecedor Então, basicamente é muito simples Mas tem que seguir algumas dicas de posição de montagem Para que não gere barulho, para que o coxinho não estoure precocemente E não dê dor de cabeça depois, desperdiçando peças novas Então, o que vem no kit geralmente? O enrolamento, coxinho, batente, coifa e essa porca aqui de fixação de apoio Essa porca impede que o amortecedor estoure o coxinho e atravesse o eixo do amortecedor E atravesse ali e até fure capô ou fure alguma coisa lá em cima Sem a montagem disso daqui, é uma bomba ali pronta para estourar Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse rolamento e encaixar no coxinho Encaixou aqui no coxinho, esse primeiro passo está pronto Você deixa de lado e pega o batente O batente, você pode ver que ele tem um formato aqui arredondadinho em cima Com um diâmetro do furo aqui maior E aqui ele é reto com o diâmetro do furo menor Na hora da montagem no eixo do amortecedor, na haste do amortecedor O que você vai fazer? A parte reta vai ficar para cima e a parte arredondadinha com o furo maior para baixo Então, a gente vai colocar aqui nessa posição Vai entrar assim Nessa posição E aí a parte reta vai para cima e já prende aqui na haste Depois, você vai entrar com a coifa Coifa nova, né? Isso aqui é tão barato que não tem motivo de não trocar, nem deixar velha lá Vai entrar a coifa aqui E a coifa vai travar aqui no batente e vai ficar firme Não vai ficar solto aí Depois, você vai entrar com a porca E a porca tem uma posição Essa parte aberta, ela vai para baixo Vai para baixo E aí ela vai ter o formato certinho aqui da coifa e do batente para entrar aqui, né? Quando o carro começar o movimento, na hora que der carga, ele vai descer um pouquinho E isso aqui vai encaixar aqui certinho Depois, vai vir a mola Não estou com a mola aqui, obviamente, está montada no carro O cara vai encolher a mola com o encolhedor de mola Vai encaixar a mola E é importante observar aqui que o último elo da mola Vai encaixar aqui, né? Certinho Vai encaixar aqui nesse vinco que tem aqui, né? Nessa descidinha, a ponta do último elo vai ficar aqui E aí ela continua normalmente Importante também lembrar que no último elo da mola É bom você colocar uma mangueira Evitando que fique aqui ferro com ferro, né? Gerando aquele rangido chato Que linhé com linhé quando passa a lombada, alguma coisa Colocou a mola Bonitinho, encaixou, colocou o encolhedor de mola Vai vir o calço da mola O calço da mola é uma peça de borracha Onde vai apoiar a mola Ao coxinho aqui, né? Então o que vai ficar apoiado aqui É o calço da mola, uma borracha Fazendo com que não gere barulho e tal Essa peça é muito difícil você montar errado Porque ela só tem uma única posição pra entrar Se você colocar errado, ela vai ficar totalmente torta E vai dar pra ver que tá errado Não tem como você montar daquele jeito Então depois que colocou isso O amortecedor com colhedor de mola Vai vir o coxinho e rolamento Colocou o coxinho e rolamento É importante aqui agora, nessa parte Seguir uma dica muito, muito importante Vamos tirar aqui de novo Você pode reparar Que o coxinho tem dois Duas bolinhas aqui, né? Dois ressaltos Um ressalto do lado de cá Outro ressalto do lado de cá O que que acontece? Esse ressalto, ele tem que acompanhar A linha das rodas Então, vamos supor que a roda tá entrando aqui Vamos pegar um carro aqui Pra ficar mais fácil de explicar Vamos supor que o carro tá assim Nessa posição Então, um ressalto Vai ter que acompanhar Vai ter que apontar pra roda da frente E outro vai ter que apontar pra roda de trás Cada bolinha dessa Aponta pra um dos eixos Uma pra frente Outra pra trás Se for montado assim Tá errado Não pode apontar pras laterais do carro Porque montado desse jeito Os pontos de apoio aqui Que tem aqui no coxinho Ficam fora do encaixe perfeito Vai gerar um desgaste bem prematuro Dessa peça aqui Vai dar barulho Então a peça é montada assim Aqui O ponto de fixação do Do amortizador A manga de eixo Vai ficar virado pra cá A roda vai tá aqui Então o coxinho vai ser montado Nessa posição A linha dos ressalto Sempre acompanhando as rodas Então nesse caso Ele entraria assim Dessa maneira Uma apontando pra frente Outra apontando pra trás Depois de colocado aqui O coxinho Vai vir uma Uma porquinha aqui Que vai só prender o coxinho E vai deixar o sistema montado Prender o coxinho A mola Amortecedor E deixar montado O sistema montado Isso montado Você tira o encolhedor de mola A mola vai tensionar aqui Tensionado Você dá o torque mais Mais forte a mola A porca aqui E deixa pronto esse sistema Montado isso Você leva ao carro E aí lá no carro Vai ter uma borrachinha Que evita barulho Entre a porca E a outra porca Que tá aqui Então você vai colocar Entrar Colocar outra borrachinha Por cima Da carroceria do carro E colocar uma porca Autotravante Colocou a porca Autotravante Tá montada Tá na posição certa Sempre importante Porque o coxinho Fica solto aqui Sendo que não tá tensionado Então sempre importante Acompanhar Se os ressalto Estão seguindo a linha do carro Montado lá Você vai montar aqui embaixo Apertar Vem uma porca do lado de cá O parafuso entra aqui Vem uma porca aqui E o sistema tá montado É bem simples Não é nada Não é Não é nada complicado Porém Se deslizar em algum desses pontos aqui Porca Posição de porca Posição de coxinho Posição de batente Às vezes pode dar uma dor de cabeça Por bobeira Então é um vídeo simples aí Só pra explicar Posição mesmo De montagem E é isso aí Valeu E é isso aí Obrigado.